Música Olá amigo de São Felipe FM, também do blog de Alta Serra de Alista Estamos aqui com o secretário de obras do nosso município, Fernando Wilson Ele está falando como é que está o andamento aqui da obra da praça Carlos Moura A porcentagem que já está realmente concluída Isso também, dia 29 né, estará realmente pronta essa praça Bom dia secretário Bom dia Zé, bom dia ouvintes da São Felipe FM Nós já estamos tentando concluir, sabemos o quanto criou-se de empecilho Para as pessoas do nosso município, a vontade de estar na praça Mas tudo que foi feito, foi feito para o melhor do município Nós já estamos hoje, Zé, com uma média de 80% já da obra concluída E dependendo agora de São Pedro, escorrer tudo bem Vamos entregar essa praça no dia 29 de maio Essa parte que falta fazer a parte do acabamento é a parte mais difícil da obra, secretário? Não, essa parte agora é a parte da pavimentação E o acabamento também, nós já estamos com 80% do acabamento dos quiosques já realizado E a pavimentação que aqui com a questão de uma semana nós deixaremos pronto o resto da pavimentação Já estamos começando amanhã já fazer a parte de jardinais E é o que eu estou lhe dizendo, estamos pedindo desculpa ao povo São Felipense Pelo tempo que foi demorado, o empecilho que houve Mas que é para o melhor do nosso município E eu acredito que no dia 29 nós estaremos entregando a comunidade à Praça Carlos Moura As outras obras que estavam em andamento, continuam em andamento as outras obras? Tem uma obra parada? Como é que está a situação, secretário? O Zé, todas as obras nós temos o INSS bem encaminhado já Que isso vai facilitar a população de São Felipense Para não se deslocar até essa pé a sul Nós já mantemos o próprio INSS no nosso município Nós estamos também com o ginásio de esporte encaminhando Agora retomada, porque a Caixa tornou a liberar a obra Temos também todas as pavimentações do município se realizando Já estamos também com a ponte da Ilhota Já entregamos também a comunidade E o posto do Terrão, o posto de saúde Que também nós estamos querendo entregar no dia 29 de maio Agradecer aqui ao secretário Fernando Wilson Também estará nos microfones à sua disposição Algumas perguntas, secretário? Obrigado, Zé Também estarei à disposição o tempo todo aqui da São Felipense FM Para que a gente possa levar a comunidade O que está acontecendo na Secretaria de Obras E hoje, aproveitar também a oportunidade Nós estamos fazendo hoje a estrada que liga a BR 046 Que é a estrada de Nazaré Até a Barra, passando Baixa da Arena Andaiá